O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou a Gi! Muito bem, eu sou a Jessie! E hoje eu vou contar pra vocês a historinha do menino rico e do menino pobre! Vamos lá! Era uma vez um menino que era muito pobre, mas ele tinha uma irmãzinha e ele fazia de tudo por essa irmãzinha! Irmã, não importa que a gente não tenha dinheiro, o que importa mesmo é que temos um ao outro! É claro, família sempre em primeiro lugar! Gi, olha só o meu carrinho! Vamos brincar com ele! Sim! Esse é o brinquedo de vocês? Os meus são muito mais legais! Segura aqui! Tá! Você empresta pra gente? Não! Eu vou brincar sozinho! Você é um egoísta! Não importa que você tem os melhores brinquedos! O que importa é que eu tenho a minha irmã comigo! E eu tenho o meu irmão comigo! E você não tem ninguém! Não fale assim comigo! E olha o que eu faço com o brinquedo de vocês! O nosso carrinho! O nosso carrinho! Ele é muito malvado! Gi, isso não vai ficar assim! Eu vou lá falar com ele agora! Vai lá! E eu também vou! Tem surpresa no ar Lucas Neto chegou Vem brincar de sonhar Num lugar encantado Feito de muito amor Muito bem, eu sou o Lucas Quero dividir com você Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer Vem todo mundo usando a imaginação E a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação E a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia Para o sonho acontecer Aqui você pode viver o seu sonho! Ei, Valentão! Você não pode quebrar o brinquedo dos outros! Brinquedo? A moda agora é roupa de marca Essa aqui eu comprei na Luiz Vitão Quanta roupa nova! Lucas, nós não temos roupas novas Sim, a roupa de vocês é velha Igual a essa aqui Essa camisa aqui é velha? Sim! Mas nem parece, tá novinha! Ela é velha porque eu comprei ela ontem Nossa, ele gasta muito dinheiro E bem que ele poderia ajudar quem precisa Eu vou dar essa ideia Valentão, você podia doar essas camisas para quem precisa Camisa? Que camisa o quê? A moda agora é tênis de marca Gastei 90 mil dólares Quantas cores diferentes! Nossa! Tchau, perdedores! Ai, calma! Ai, calma! Luca, Luca, vem aqui Luca, já te ajudo, vem aqui Me ajuda, me ajuda Me dá a mão Água tá gelada Ai, me dá a mão E agora o que eu vou fazer? Eu só tinha essa camisa E ela tá toda molhada Isso não vai ficar assim Eu vou dar uma lição naquele valentão Ele não pode ser snob Que frio Eu sou muito rico Ei, seu valentão Nós somos todos iguais Ninguém é melhor do que ninguém Eu? Igual a você? É Você é podre E eu sou muito rico 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 Quer dizer que esse menino de camisa vermelha é rico? Acho que vou ganhar um dinheirinho Essa menina Ai, eu sou muito rico mesmo Ai, que delícia Eu tenho muito dinheiro Passa pra cá o dinheiro O que é que é isso? O que é que tá acontecendo? Eu dou dinheiro não Passa pra cá Me desolve Socorro Alguém me ajuda Esse vilão tá roubando o meu dinheirinho Que frio Socorro Socorro Gi Oi Tá ouvindo esse pedido de socorro? Sim É do valentão Ai, Lucas Deixa ele pra lá Ele é muito malvado Ai Gi Ele é malvado Mas nós somos pessoas boas É melhor a gente pedir ajuda Vamos lá Tá bom, vamos Policial, policial, policial Tem um menino pedindo socorro E vem de lá Tem alguém em perigo? Sim Então eu preciso entrar em ação Isso, pega ele Ajuda o menino Mas, Lucas Não é bem feito pra ele Porque ele sempre quer mostrar Que é melhor do que as pessoas Claro que não, Gi A gente tem que ajudar o valentão Mas por quê? Ele sempre faz maldade com a gente Porque sempre devemos perdoar as pessoas Porque sempre devemos perdoar as pessoas E não podemos guardar nenhum tipo de mágoa É verdade É verdade Às vezes as coisas estão escrevidas por linhas certas Mas tortas É escritas Você é tão fofinha Que bom que você aprendeu a lição Vamos lá Vamos Noventa e nove Mil e quinhentos reais Eu tô rico Me salta Me tira daqui Obrigado Que isso? Que isso? Vilão, Topão Você está roubando de novo Eu não Agora você vai ir preso Anda logo Prisão não Eu quero Eu quero meu advogado Leva ele preso mesmo Ei menino É bom você agradecer os seus amigos Porque foram eles que salvaram você Eu quero meu advogado Valentão Você está bem? Aconteceu alguma coisa com você? Sim Foram vocês que me salvaram? Sim, Valentão Mesmo depois das coisas horríveis que eu fiz Fica calmo A gente te desculpa Mas eu não pedi desculpa O quê? Brincadeira Me desculpem Eu não posso ser esnobe Porque somos todos iguais É isso aí Não importa quanto dinheiro você tem Não importa o seu tipo de cabelo Não importa o que você conquistou O que importa mesmo É que sempre devemos tratar bem Todas as pessoas do mundo Ei, peraí que eu já volto Aonde ele vai? Não sei Lucas Pode ficar com o meu casaco pra você Você deve estar sentindo muito frio Esse casaco dá moda pra mim de presente? É o mínimo que eu posso fazer Obrigado Agora eu estou tão quentinho Ai, que final feliz lindo E o Valentão E o Valentão aprendeu a lição E querem saber de uma coisa? O quê? Todo mundo deveria assistir esse episódio Então o que você está esperando? Mostra o episódio de hoje Pra todos os seus amigos Vem todo mundo usando a imaginação E a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer